Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Então galerinha, mais um vídeo para vocês diretamente do canal Jardim 566. Hoje um vídeo mais que especial, passando aqui para desejar a todos, todos os inscritos do canal, todos aqueles que dão uma passadinha aqui pelo canal para dar uma espiada, mas não se inscreveram ainda, aqueles que só deixam o like, aqueles que só deixam o comentário, enfim, a todos os nossos amigos, familiares, a todos os inscritos do canal, quero desejar um feliz ano novo, quero desejar que 2021 seja um ano repleto de muito amor, muita paz, que essa pandemia aí, que teve nesse ano 2020, ela passe das nossas vidas, que cruze, que vai embora, e que 2021 seja um ano repleto de muito amor, muita saúde, né? Então quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, né? E ano 2021 seja um ano de muita alegria aí, beleza? Um outro motivo também de eu estar aqui, um outro motivo de eu estar fazendo esse vídeo, primeiro, é, primeiramente para agradecer, agradecer do fundo do meu coração, é, os, atingimos os 10 mil inscritos, pois é, galera, é, eu vinha, lá no começo do ano eu vinha comentando, nós estávamos em torno de 6, 7 mil inscritos ali, eu vinha comentando, galera, é, preciso chegar nos 10 mil, era meu, meu foco ali, né? Para muitos aí vão dizer assim, cara, 10 mil inscritos não é nada, né? Perto de um canal e tal, mas para mim é, é, é muito importante os 10 mil, é, 10 mil para muitos não é nada, mas para mim é muita coisa, é muito, são 10 mil pessoas que por aqui passaram, deixaram o seu like, curtiram e se inscreveram no canal, então para mim é muito importante, galera, é, e eu, lá atrás eu comentei, quando chegar nos 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio, eu vou fazer um sorteio e podem me cobrar. Hoje, nesse vídeo, nós já passamos do 12 mil, pois é, galera, foi uma loucura, assim, nós estávamos com 8 mil inscritos, assim, começo de dezembro, acho que foi, e o canal deu uma reviravolta ali, pulou para 9, 10 e o pá, chegamos nos 10 mil, do nada, assim, né? Foi, tipo, uma semana, assim, que deu essa reviravolta, 11 e chegamos a 12 mil inscritos, muito rápido, então, como prometido, eu vou sortear alguma coisa para vocês, alguma coisa do canal, mas eu quero comentar algo antes para vocês entenderem, como deu essa reviravolta e foi muito rápido, eu não estava preparado, 2 mil inscritos, era muita coisa ainda para nós chegar lá nos 10, Então, quando eu vi essa loucura toda, eu corri para tentar fazer os brindes e tentar para poder fazer o sorteio. O que aconteceu, galera? Dezembro, época aí que muitas empresas vêm pedindo os seus, fazendo pedidos muito antes, né? Para fazer os brindes das empresas, para dar para os funcionários, enfim, né? Canais e tudo mais, então, eles já vinham se preparando bem antes. E eu não, porque eu não estava preparado para isso, eu estava esperando os 10 mil, mas faltava ainda 2 mil e 2 mil, levava alguns meses ainda para chegar, 2 mil. Como o canal é pequeno, cresce muito devagar também. Então, o que aconteceu? Quando eu fui procurar as empresas para fazer brindes, queria fazer camiseta, queria fazer boné, ia fazer umas coisas, ninguém, ninguém, galera, jardim é o seguinte, só janeiro, final de janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro, então, eu não consegui, galera, mas eu fiquei com aquele sentimento que eu precisava fazer esse tal sorteio, porque eu prometi e nós já estamos com 12 mil. Então, assim, resumindo, resumindo, eu consegui fazer um brinde do canal, um brinde, mas eu vou fazer 3 sorteios, beleza? Só para vocês entenderem, eu vou fazer 3 sorteios, mas um modelinho de brinde só nos 3 sorteios. Além disso, a gente foi procurar nossos parceiros, estive lá na Louco Som, colocando o aerofólio no cadete, e aí, conversando lá com o Edmilson, o Edmilson disse, não, peraí, vou te dar uma camiseta aqui, mais uns copinhos ali, que é uns brindezinhos, coloca junto lá com o teu brinde. Pô, eu fiquei super feliz, né, galera? Pelo menos a galera que está aí do outro lado vai ganhar um brindezinho a mais também, não vai ser só um simples brinde do canal Jardim 566. Aí, cheguei na Transportes Grau lá, conversando com a galera lá, subindo o RH, conversando com o pessoal lá, tem, inclusive, mandando um grande abraço para toda a galera do Transportes Grau aí, um feliz ano novo para todos aí, né? E aí, decidi, conversando com eles lá e, pô, eu queria fazer um sorteio assim, não, peraí, Jardim, temos um brinde aqui para te sortear lá junto lá com o teu brinde. Eu, pô, sério? Cara, vieram e trouxeram um kitzinho muito legal que eu já vou mostrar para vocês, peraí. E aí, também, é, estava lá na DAF, né, fazendo um, lá, fui levar um caminhão, acho que foi, não lembro ao certo, estive conversando lá com o pessoal lá, já mandando um grande abraço para o pessoal da DAF também, e também para o pessoal do Louco Som, que eu esqueci de mandar um abraço, né, nosso grande parceiro aqui do canal. E aí, conversando lá na DAF, lá, o pessoal, cara, estou sem praticamente brinde, mas eu tenho um negócio aqui que é bem legal, mesmo que for lá para o Nordeste, lá, o pessoal talvez não vai usar, mas é um símbolo nosso aqui do Sul, então, vou te conseguir esse brinde aqui também. Cara, fiquei feliz demais, né, então, decidi, decidi fazer o sorteio. Só que não vai ser um simples sorteio, nós não vamos sortear, tá? Como é que vai funcionar? Eu já vou mostrar os brindes aí, calma aí. Como é que vai funcionar? Você vai lá comentar nos vídeos que eu vou falar para você, você vai comentar nos vídeos. E aí, o comentário que tiver mais likes, vai ganhar o brinde. Então, esse vídeo a gente está postando no dia 31 de dezembro, e é numa quarta-feira, quinta-feira hoje. Quinta-feira, quinta-feira, quinta-feira. Estamos numa quinta-feira. Mas, na próxima segunda-feira, ou seja, dia 1º é sexta, dia 2 é sábado, dia 3 é domingo, dia 4 é segunda-feira. Segunda-feira, quem tiver mais curtidas, no comentário de cada vídeo, vai ganhar o brinde. São três vídeos que vocês podem comentar, e vai estar tudo na descrição aqui do canal, tá? Então, é um vídeo onde eu mostro a nova frota do Transportes Grau, tá? Vai estar tudo na descrição, só ali eu vou colocar para vocês. Vídeos para sorteio. Vai ter os três vídeos ali. Um é o vídeo sobre o DAF, a chegada do novo DAF na Transportes Grau, né? O DAF 2020 e 2021. Vai ser o vídeo lá da Locusom, também, onde eu coloquei o aerofólio do carro, também. E o vídeo, tá, do Volvo lá, do Volvo também, né? O nova frota do Transportes Grau, o Volvo. Então, vai ser esses três vídeos aí que a gente vai colocar aqui na descrição, logo abaixo. Só clicar do ladinho, vai abrir a descrição do vídeo. E ali vai estar, vídeos para sorteio. Os três vídeos ali. Você vai clicar aí um por um, vai fazer o seu comentário referente ao vídeo. E vai, quem tiver mais curtidas nesse vídeo, nesse seu comentário, na verdade, vai ganhar o brinde. Segunda-feira, eu vou abrir, vou fazer um vídeo. E aí, vamos mostrar aqui quem ganhou os prêmios, beleza? E eu vou mandar diretamente para a sua casa. Um detalhe, galera, eu queria até comentar aqui. A galera que mora fora do Brasil, tá, fica um pouco complicado. Infelizmente, eu gostaria muito de dizer que pode participar também, mas eu não tenho como enviar para fora do país. Eu até tenho os caminhões da empresa que vão diretamente para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai, né? Essa galera que nos acompanha, tem uma galera imensa aí. Tipo, o GFS ali, o Grupo Forteira Sul, no qual eu até estou com a camiseta aqui hoje representando o Grupo GFS, né? E então, até poderia mandar para os caminhões, mas de repente a cidade é longe, fica complicado. Então, infelizmente, o pessoal de fora não vai poder participar, tá? Se participar, eu não vou conseguir enviar. Pode até comentar e seja bem-vindo, como sempre foi. Eu vou dizer para vocês que eu amo a galera de fora do país. Eu fico muito feliz quando alguém do Uruguai, da Argentina, do Chile, do Paraguai, que venha e comentar. E de outros países também, que comentam aqui no nosso canal, pensa num cara que fica feliz demais. E os países que eu gosto muito de rodar, quando eu estou no extra, no trecho, eu curto muito. Portanto, eu não tenho como enviar nesse momento aqui. Então, dentro do Brasil, a gente envia pelas transportadoras aqui, né? Que vai levar até a sua casa. Então, em qualquer lugar do Brasil, eu vou enviar o brinde, tá? Fora do Brasil, infelizmente, eu não tenho como. Beleza? Galera, vou mostrar para vocês, então, em primeira mão, quais são os brindes. Primeiramente, o brinde do canal, tá? Tá aqui. O brinde do canal que eu consegui fazer, já quero agradecer imensamente o nosso parceiro, meu colega de empresa lá, o Álvaro, que ele trabalha com alguns brindes. E aí, eu fui falar com ele, ele não tinha, encomendou rapidamente, conseguiu chegar o produto. E aí, ele fez a impressão do trabalho do canal aqui, tá? Então, é uma caneca, uma simples caneca, galera. YouTube, Jardim 566. Atrás tem a nossa frase, com Deus de Copiloto, vivo minha vida, um KM de cada vez. E 10 mil inscritos, tá? Então, nos três sorteios, você vai ganhar uma canequinha do canal Jardim 566. Nos três sorteios. Beleza? Então, no primeiro sorteio, aquele do Volvo, que eu vou colocar aqui, que é da Nova Frota, eu vou, além de enviar uma caneca pra vocês, eu vou enviar um brinde maravilhoso, que seria esta caixa aqui. Você sabe o que que é? Galera, isto aqui é um kit churrasco da Transportes Grau. Ó, Transportes Grau, vem gravado aqui, ó, e na tábua também. Então, você também, além de ganhar a caneca, vai ganhar esse lindo kit da Transportes Grau. Tá? Eu fico muito lisonjado pela empresa ter enviado isso pra gente, e fica muito feliz, né? Sinal que a empresa também nos apoia aqui no canal, e com certeza nos apoia, e vem me apoiando muito, assim, ó. Sempre comento dos vídeos, e todo mundo curte, comenta. Lá na empresa, lá todo mundo, toda vez que eu posto um vídeo, todo mundo vem me abraçar e me cumprimentar pelo vídeo. Então, assim, ó, fico muito feliz, tá? Então, você vai ganhar uma caneca do canal Jardim 566, e um kitzinho churrasco da Transportes Grau. Beleza? No segundo momento, o segundo vídeo, aquele vídeo do novo DAF, você vai ganhar a caneca também, e também um símbolo nosso gaúcho, né? Se for o pessoal do Sul, você que vai usar, talvez lá pra cima não utilize, mas é essa cuia de chimarrão, já com a bomba da DAF, tá? Da marca DAF, dos caminhões DAF. Isso aqui foi enviado lá pela concessionária, aqui de Chapecó, nos deu aqui de brinde. Eles não tinham praticamente mais nada, mas uma das pessoas lá, da DAF, lá, tinha em cima da mesa dele lá, e ele falou, cara, vou te dar essa aqui, essa aqui era minha, Guilherme, vou te dar aqui, e tu sorteia lá, tá? Então, é da DAF Barigui, que é a concessionária aqui de Chapecó. Então, grande abraço pra galera da DAF lá, né? E muito obrigado pelo brindezinho, é um brinde que nem vocês mesmos disseram, né? São brindes simples, como também a minha caneca é um brinde simplesinho. Mas é o carinho do canal, juntamente com os parceiros aqui, que a gente tá enviando. É tudo com muito carinho, galera. Eu sei que isso aqui, muitas vezes, não é nada, isso aqui também não, mas o carinho, o carinho que a gente tem pelos inscritos, né? A gente tá indo com muito amor, pode ter certeza, beleza? Então, no segundo vídeo, o vídeo do DAF, vai ser esses brindes aqui. E o terceiro brinde, vai ser lá da LocuSom, a galera que mexe no meu cadete, que fuçou meu cadete todo, que rebaixou, que envelopou, a galera lá que fuçou o motor, né? Então, a gente fez tanta coisa esse ano lá com eles lá, e eu quero já mandar um grande abraço pra galera da LocuSom, Playcar, centro automotivo, um grande abraço pra toda a equipe, o Elivelton, o Edmilson, a Jaque, a esposa do Edmilson lá, os três que estão sempre lá, e o restante da galera que acompanha eles, que fazem parte da equipe da LocuSom, beleza? Como vocês já viram lá no vídeo, quem for ver o vídeo lá do... Eu coloquei o Aerofólio, o novo acessório do cadete, viu lá que eu comentei sobre isso aqui. O Edmilson que ofereceu, né, durante o vídeo ali pra gente. Gente, eu vou tirar um aqui só pra mostrar pra vocês. Então, são três copinhos da LocuSom, tá? Ó, olha que legal, galera. São três copinhos. Além dos três copinhos, uma camiseta da LocuSom também, tá? Eu não vou abrir aqui, galera. Eu não vou abrir. Vocês vão ver em casa essa camiseta. Mas já tava gravado aqui, ó, e tem mais coisas na camiseta, é óbvio. Mas uma camiseta da LocuSom e também você vai ganhar, óbvio, a caneca do Jardim 566, beleza? Vocês são três sorteios, ou seja, três vídeos que você vai comentar, vai fazer um comentário legal, enfim, né, que seja... E aí, galera que mais curtir esse comentário, então você vai ganhar o brinde. Vou mandar diretamente pra sua casa. E eu vou ficar muito feliz e vou fazer um vídeo levando lá no correio, colocando pra vocês pra poder enviar pra sua casa, beleza? Vou fazer o vídeo e vou colocar pra vocês também aí. Então vocês vão acompanhar isso aí. Galera, uma satisfação muito grande, assim. Eu já vou prometer. A partir de janeiro, assim que as empresas começarem a voltar a trabalhar, eu vou montar um kitzinho só Jardim 566. Um kitzinho com camiseta. Vamos ver se a gente consegue fazer boné. Não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu tô imaginando boné, camiseta, mais uma caneca. E eu vou fazer mais um ou dois, três, não sei, enfim. Sorteios aqui, desse mesmo, se der certo, desse mesmo jeito aqui, dessa mesma forma, pra enviar pra casa de vocês também, tá? Além disso, quem sabe a gente não faz alguma coisa pra poder vender, pra vocês poderem comprar aí kits aí do Jardim 566. Eu já tô me achando grandão aqui. Com 12 mil inscritos, já posso fazer camiseta, uma coisa pra vender também. Mas não é, na verdade, é pra ajudar o canal. Eu não quero nada em... Eu, graças a Deus, a gente trabalha muito, né? Tenho a minha renda, mas o que eu consegui fazer é só pra não tirar dinheiro do bolso, de repente, pra recuperar o dinheiro. Porque eu não quero nada em cima, não quero ganhar lucro, nada com esses brindes, com esses produtos, talvez, que eu venha a fazer futuramente aí pra vender pra vocês, né? Mas é mais, é pra divulgar o canal e vocês aí que nos acompanham. Então, uma satisfação muito grande saber que vocês estão usando nossos produtos. Beleza? Galera, quero desejar novamente um feliz ano novo, muita paz, amor. Que Deus esteja prosperando na vida de vocês fortemente, beleza? Comenta o vídeo, curte o vídeo, né? E talvez você aí do outro lado que tá assistindo agora vai receber esses brindes aí. Eu sou um brinde simples, mas com todo o amor, todo o coração. Não só meu, mas também das empresas que nos forneceram esses brindes maravilhosos aqui pra eles poderem mandar pra casa de vocês, beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe e... Fui. 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 E aí